Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra testar junto com vocês um produto super diferente Eu ganhei esse produto de presente da Cleide Ela tem uma lojinha online A lojinha dela se chama produtos25demarço.lojadois.com.br Ela me mandou várias coisinhas legais Mas esse daqui eu fiquei impressionada Porque é uma coisa diferente que eu nunca tinha visto E por isso eu decidi fazer o vídeo pra vocês Testando junto com vocês, né? Então ela me mandou essas máscaras faciais comprimidas Então gente, é uma máscara facial que vem assim, ó Em formato de comprimido, de cápsula, de pastilha, sei lá É um DIY Compressed Mask Então eu andei pesquisando, né? Pra vir fazer o vídeo pra vocês Eu vi vários vídeos de gringas fazendo a máscara e tal E o bacana, assim, o interessante É que é o DIY, ou seja, faça você mesma, né? A sua máscara Ela não vem com produto aqui dentro Ela não vem com... não é só você molhar e colocar no rosto Não, você tem que fazer a sua própria misturinha A sua própria máscara facial Mergulhar a pastilha no líquido Ela vai inchar, ela vai virar uma máscara E você põe no seu rosto Achei bacana porque vai ser um produto natural Que a gente mesmo vai poder fazer As nossas misturinhas, as nossas máscaras O principal de tudo é que é interessante, né? Diferente de tudo que a gente já viu Eu vi várias receitinhas na internet Tem gente que gosta de fazer máscara facial Com pepino Então eu vi várias meninas que fizeram Tipo uma polpa de pepino pra fazer no rosto É... A receita mais clássica que eu vi era do chá verde Então é a receita que eu vou fazer hoje Usando o chá verde Tem meninas que adicionam produtos de beleza mesmo Um óleo pro facial Produtos mesmo pra fazer a máscara Então assim, você pode usar a sua criatividade Você pode usar os produtos que sejam bacana pra sua pele Tem várias receitinhas que são somente pra pele oleosa Hoje eu vou fazer com o chá verde, tá? Porque é o que eu tinha aqui em casa E eu vou adicionar um pouquinho do Bio Oil Que é esse olhinho aqui que eu sempre uso pro rosto Eu acho que ele dá uma hidratação bem legal Eu vou colocar um pouquinho dele assim Junto na misturinha pra fazer a máscara E aqui eu tô olhando, gente Alguns benefícios do chá verde Ele melhora a hidratação, a firmeza da pele Então é muito bacana você fazer máscaras faciais com chá verde E essa máscara comprimida Ela é como se fosse um acessório Que vai te ajudar a fazer as máscaras faciais, tá? Esse produtinho aqui é asiático Acredito que seja coreano, tá? Então eu andei olhando assim Alguns sites que vendem Como AliExpress, Ebay E as instruções lá no site Diziam que você deve mergulhar em algo líquido A máscara tem que mergulhar totalmente no líquido, né? Ela vai inchar, ela vai virar a máscara facial E você tem que esperar em torno de 5 a 10 minutos Com o produto no rosto E é isso Então vamos ver se vai dar certo Gente, eu nunca testei a primeira vez Ele é realmente, parece um comprimido, olha Tô tentando mexer, mas ele é realmente duro Eu até olhei alguns comentários de meninas Pedindo pra tentar abrir seco assim Mas não dá, gente É impossível Ele é bem duro mesmo Não tem como abrir assim Seco Antes eu vou adicionar um pouquinho do Bio Oil aqui dentro Gente, aqui tá a minha misturinha Eu vou adicionar agora a pastilha Não sei se eu acho que eu coloquei líquido demais, será? Não sei se eu estou errando Mas eu vou colocar a pastilha aqui Vamos ver como que ela vai crescer Olha lá Cresceu já! O desespero da pessoa quando vê Olha que legal Ela já cresceu Gente, que loucura O negócio cresce muito rápido Fiquei chocada Muito legal Então tá aqui Eu vou tirar o excesso de produto Então ela está aqui, gente Eu estou abrindo E ela vira aquelas máscaras faciais Que a gente já encontra no mercado e tal Que ela já vem pronta, né? Ela já vem assim, ó Então é só você colocar no rosto Hum, cheirinho bom de chá verde, gente Então eu vou colocar aqui Vou esperar alguns minutinhos Estava tão refrescante Que eu acabei ficando uns 20 minutos com o negócio Está aqui o negócio A máscara Descartável, né? Então vamos jogar fora Sobre a pele Eu já tinha feito máscara de chá verde Então assim Dá uma sensação de refrescância E junto com o Bio Oil Que vocês podem ver que está um pouquinho oleoso mesmo Daqui a pouquinho eu vou lavar o rosto, tá? Ele deixa a pele super hidratada Bem macia A pele de bebê mesmo Então assim Eu gostei bastante dessa mistura Eu achei super interessante, né? O produto ali incha do nada E eu achei engraçado, interessante Poderia já vir com o produto dentro, né? Imagina, você só molha com água E o negócio incha Aí você põe no rosto e acabou, sabe? Eu acho que ia ser bem mais prático Mas assim Fica a dica Para quem gosta de máscara facial Para quem gosta de cuidar da pele É um produto bacana Uma forma de você também Fazer a máscara de uma forma mais Sem fazer muita bagunça, sabe? Eu fiz aqui no meu cantinho E não pingou nada Não sujou nada Já a máscara facial A gente precisa de um pincel Para passar no rosto A gente precisa de um produto mais grosso Para ele não ficar caindo Ou você pode pegar um paninho Na sua casa Mergulhar no chá verde E fazer no seu rosto Da mesma forma, né? A única diferença é que não vai ter O formatinho do olho Da boca e tal Que já vem nessa máscara comprimida Para mim está super aprovado Eu adorei essa novidade Me conta aí se vocês já usaram Se vocês já viram Se vocês comprariam Enfim Dá um like se você gostou dessa loucura Se inscreve aqui no meu canal Um beijo e até a próxima Tchau!